E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vou estar trazendo pra vocês aqui a reprodução do acarabandeira Eu fiz um aquapiso e tirei eles daquele aquarela de cima e desci eles aqui pra baixo Porque eles estavam reproduzindo e estavam comendo Porque eles estavam vendo os outros peixes que estão compartilhados lá E pra reproduzir ele precisa de um canto isolado que esteja só o casal Eles estão aqui embaixo Então eu deixei separados e vou estar mostrando pra vocês aí como eu fiz pra poder estar reproduzindo o acarabandeira Então vamos embora pro vídeo Olha aí galera, a gente precisa estar isolando o casal Primeiro você tem que deixar o casal formado Esse aqui é um casal formado, já teve várias desovas Mas eu nunca consegui levar os alevinos desse casal a uma fase adulta Porque eles, apesar de ser iniciante na reprodução, eles ficavam muito estressados Então eu resolvi fazer um aquapiso, mostrei pra vocês no canal como fazer Quem quiser ver como fazer um aquapiso O card vai estar aqui na descrição Vai estar aqui em cima também, no final do vídeo Ensino como fazer o aquapiso Aí aproveitei pra estar fazendo uma casa pra eles Um novo centro de reproduções pra os meus acarais Em aproximadamente 5 dias Eles já desovaram Deixa eu ver se vocês conseguem ver Isso aqui, essas bolinhas, é tudo desolva, entendeu? Eles estão um pouco estressados Que a gente chega perto e eles fica querendo atacar Mas isso na parede, é tudo desolva Tudo desolva Então pessoal O método pra você estar reproduzindo a cara, a bandeira É vocês isolar ele dos outros peixes Fazer os compartimentos todos isolados Ou seja, aqui você não conseguia ver a outra face Aqui, o meu ainda tá errado É pra mim tá deixando isso aqui coberto também Pra eles não se estressarem Só que eu não fiz isso Porque eles já estão bem acostumados comigo E aqui, poucas pessoas entram Então, nesse quarto aqui Basicamente só eu que entro Então, por isso que eu deixei Eles aqui com a frente descoberta Pra eles estarem reproduzindo perfeitamente aí E deu tão certo Que a gente conseguiu aí Essa desolva Muito bacana Interessante mesmo De verdade Então, vamos Nos próximos vídeos A gente vai acompanhar A evolução O nascimento deles A eclosão O nascimento e o crescimento Até a fase juvenil E adulta Beleza? Olha aí galera Depois de quatro dias Olha como tá Os filhotinhos Esse é os filhotinhos do acarabandeira Tava na parede E agora tá aqui No chão do piso Estão se alimentando Do saco vitilíneo Pra ficar mais Mais fortinho Pra depois Começar a nadar Olha o papai ali Só olhando E a mamãe Só de olho Protegendo aí A prólica Lindo né É isso aí Vamos esperar aí O ciclo aí Ele crescer mais um pouquinho Pra gente tá mostrando Parece uma sujeira No fundo do aquário Que interessante É isso Olha aí galera Muitos já estão nadando Tem alguns que ainda Estão lá no chão Mas muitos Já estão nadando Eles se sentem ameaçados Bota eles na boca Justamente pra Proteger eles Muito top Essa reprodução Do acarabandeira Top de verdade E eles ficam muito Muito bravos Quando estão Nesse ciclo de reprodução Olha aí galera Como é que tá Já no nono dia Já estão Estão em cima Tá botando agora Alguns alimentos Vivos Pra eles Pra poder Tá alimentando Eles aí O saco vitelino Já Já foi consumido Eles já estão Nadando E aí A gente agora Vai tá Ofertando Alimento Pra eles Vamos acompanhando Aí galera Crescimento E aí galera Beleza No décimo dia Acho que eu dei Uma errada Exagerei na alimentação A água Ficou turva E os peixes Estão tudo aqui Na parte de cima Eu vou ver Eu vou ver se eu consigo Corrigir esse parâmetro Se não Com certeza Os peixes Vão morrer Os filhotes O pai resiste O pai e a mãe resistem Mas os filhotes Podem correr O risco De morrer Tá vendo Que a água Tá turva Isso foi Excesso De alimentação Botei Muito Muito cisto De artemia Para os filhotes Eles não consumiram E a água Ficou assim Turva Então vou ver Se eu consigo Tá corrigindo Aí esse parâmetro Pra não Tá perdendo Essa ninhada Décimo dia E acontecer Esse probleminha Eu trouxe aqui Pra mostrar Pra vocês Pra poder A gente mostrar Que não é só Não é só Maravilha Sempre tem Algum probleminha Mas vamos que vamos Olha aí galera Décimo primeiro dia Botei um ranguinho Lá no final Pra fazer a filtragem Olha como a água Já tá transparente Pessoal Muito top Muito eficiente Olha a prole aí Top Os pais cuidando Em alerta total Contra qualquer ameaça Que possa vir A machucar Os filhotes Olha como tem Galera Tem muito Muito Graças a Deus Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo Natureza é muito linda Muito linda Perfeita Olha aí Décimo primeiro dia E o problemazinho Nem eclodindo O cisto D'arteme Eu já tô oferecendo Pra eles Desencapsulados Pra ele estar Comendo Beleza Então vamos Acompanhar aí O desenvolvimento Valeu Então era isso Que eu queria mostrar No vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau